E até o fim, eu sorri hoje, não sei, eu tava lá agora Lula, vai viver a sua vida como do bem Hoje eu já cansei de ir pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande, só eu e você O mundo a lembrança com você Por morar e bem baixinho de saudade Você chorar vai lembrar que um dia existiu Alguém quis só querer nos pedir E você fez questão de não dar Fez questão de ligar Olá! Você é seu lar? Olá! 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 Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Eu com alguém que só carinhos pediu e você